Encontrei a primavera Lá e baixo no jardim Encontrei a primavera Lá e baixo no jardim Como vai a primavera Vai a primavera Como vai a primavera Vai a primavera Ai, bordo, rica, filha, bordo, bordo Ai, bordo, rica, filha, bordo, bordo Ai, caldo, rica, filha, tudo, bordo E bordo ao pai, bordo ao filho e bordo à mãe Ai, bordo, rica, filha, bordo, bordo Ai, bordo, rica, filha, bordo Mãe, casa e campinha tu bordas E borda o pai, borda o filho e borda a mãe Primavera tem lindas colores São bonitas mas não são iguais Primavera tem lindas colores São bonitas mas não são iguais Primavera vai e volta-se No cidade já não volta, vai Primavera vai e volta-se No cidade já não volta, vai Ai, borda, lindas, filha, borda, borda Ai, borda, lindas, filha, borda a mãe Mãe, casa e campinha tu bordas E borda o pai, borda o filho e borda a mãe Ai, borda, lindas, filha, borda, borda Ai, borda, lindas, filha, borda a mãe Lá em casa e campinha tu bordas E borda o pai, borda a filha e borda a mãe Outra noite, meia-noite Ouvi cantar e chorar E ouvi cantar e chorar E ouvi cantar e chorar Lembrei-me da mulher que tão cedo eu deixei Lembrei-me da mulher que tão cedo eu deixei Ai, borda, lindas, filha, borda, borda Ai, borda, lindas, filha, borda a mãe Mãe, casa e campinha tu bordas E borda o pai, borda o filho e borda a mãe Ai, borda, lindas, filha, borda, borda Ai, borda, lindas, filha, borda a mãe Mãe, casa e campinha tu bordas E borda o pai, borda a filha e borda a mãe Só que não é o quanto bebe, não pode me aguardar o vento. Só que não é o quanto bebe, não pode me aguardar o vento. Tira pena a morte, faça só o amor ao vento. Tira pena a morte, faça só o amor ao vento. Ai, bordo, rica, filha, bordo, bordo. Ai, bordo-lhe que a filha, bordo-a-mãe Ai, bordo-lhe que a filha, tu bordo-a E bordo-lhe que a filha, e bordo-a-mãe Ai, bordo-lhe que a filha, bordo-a-bordo Ai, bordo-lhe que a filha, bordo-a-mãe Ai, bordo-lhe que a filha, tu bordo-a E bordo-lhe que a filha, e bordo-a-mãe